Ilustres amigos do canal, tudo bem? Os títulos prefixados no Tesouro Direto bateram as melhores taxas da história. Exatamente isso, as melhores rentabilidades nessa semana. Os três títulos. E os preços, muitos deles, estão os preços menores, mais baratos. Se você quer entender um pouco mais a esse respeito, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal ative o sino da notificação e descubra por que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil e você pode ganhar muito, muito esse ano. Vamos lá. Começando trazendo essa tela aqui do Tesouro Direto que eu estou gravando agora. Veja que deu até burro no Tesouro. A taxa do prefixado 2025 está aí. Dia 14 do 6 foi 13,18. Olha o dia 15, foi para zero. Veja que travou a taxa aqui do prefixado. 2025. Mas independente disso, você já verifica que foi a maior taxa. E eu vou detalhar agora aonde estão também os preços para que você entenda a respeito desse histórico. Vamos lá. Prefixado 2025, taxa de abertura. Ou seja, aquela primeira taxa negociada no Tesouro Direto. Você está vendo aí na sua tela todas as taxas diárias do mês, então, de junho de 2022. É a primeira quinzena. E o que você repara? A menor taxa foi a do primeiro dia. Repara aí. Depois, as taxas foram sumindo. Agora, olha no canto direito aí no alto do seu vídeo. 13,05. Vou repetir. Prefixado 2025, acima de 13%. É exatamente isso que você está vendo agora. As taxas literalmente explodiram. 13,05. Quando nós olhamos aqui as taxas mensais, veja como a taxa da última quarta-feira está muito, muito acima das taxas médias, que estão aí para você a média dos últimos oito meses. No canto direito do seu vídeo, você tem aí 12,67. É a média até agora do mês de junho. Mas com essa taxa diária de 13,05, veja a diferença para as demais. Só que repara outro movimento. É que essas taxas vêm subindo e subindo bastante ao longo dos meses. Até quando? Ainda não sabemos, mas vamos lá. Trazendo aqui para você a análise, então, dessas taxas. Olha que interessante. Eu resolvi marcar aqui no canto esquerdo do seu vídeo. Repara aí. Dia 8 do 6 foi a semana retrasada. O que nós verificamos foi a quarta-feira da semana retrasada. A taxa tinha chegado a 12,81. Tinha sido a melhor taxa histórica. Vou repetir. A melhor taxa desde janeiro de 2020. São dois anos e meio de taxa. E a melhor foi agora, dia 8 do 6. Depois passaram-se alguns dias e, coincidentemente, aqui, na terça e, novamente, na quarta-feira, renovaram as melhores taxas. Na terça foi 12,83 e, na quarta, está aí, 13,05, a melhor taxa histórica desse título. Então, não há dúvida. Se você quer comprar esse título pensando no vencimento, está aí. 13,05, uma excelente taxa para você, pensando até o vencimento. Esse título tem vencimento em 1º de janeiro de 2025. E você ainda pagaria a menor alíquota de imposto de renda. Bom, mas vamos falar do preço. A taxa é a melhor possível. Agora, o preço. No centro do seu vídeo está aí, 732,33. Você já sabe que, se você comprar um título inteiro do prefixado, você vai receber R$ 1.000. R$ 1.000 no vencimento. Isso daí, eu acredito que você já sabe. Agora, o preço está entre as 21%. Melhores oportunidades de preços desde 2020. Ou seja, voltou para o melhor quartil. Ele tinha saído e voltou. Verifica aqui que, nessa quarta-feira, voltou a ficar verde. Está aí no centro do seu vídeo. E era amarelo. Amarelo é quando não está nas melhores oportunidades históricas. Quando você olha aqui o gráfico, fica muito nítido. Repara aí na cor vermelha que esse título retornou agora no canto direito do seu vídeo para o melhor quartil, que é esse retângulo aí na cor verde. Então, você repara, prefixado 2025 na melhor taxa histórica em mais de dois anos. E, além disso, o preço voltou para o melhor quartil. Oportunidades reaparecendo. E, se você quer entender por que essas oportunidades estão aparecendo, um dos motivos está aqui no alto. Assista esse vídeo aqui e você vai entender os movimentos da taxa Selic, o que aconteceu aí nessa última reunião do Copom e o estresse que podemos ter daqui para frente com a inflação mundial. Assista que você vai gostar. Falando agora do prefixado 2029, também o prefixado principal, mas com vencimento mais para frente. São seis anos e meio aí de título. Você também verifica que a taxa primeira, que é 12,43 à sua esquerda, a primeira taxa do mês, coincidentemente, foi a taxa mais baixa, ou seja, a menor rentabilidade. E agora, 13,12% foi a taxa de abertura da última quarta-feira. Então, veja, taxas explodindo também no prefixado 2029. 13,12%. Meus amigos, reparem aí a diferença em termos de taxa média mensal. Veja que em fevereiro, 11,49%, depois março 12%. Aí caiu para 11,82% em abril. E muita gente achou que a inflação estava controlada. E eu venho dizendo, inflação vai continuar alta ainda. Depois foi disparando. Veja que subiu aqui quase 1% em apenas dois meses. 12,73% é a taxa média do mês, então, de junho. Só que a taxa média dessa última quarta-feira, assim como para o prefixado 2025, renovou as melhores oportunidades. Veja aí, no dia 8 do 6, apareceu a melhor taxa. Foi então quando nós tivemos a quarta-feira da semana retrasada, 12,89%. Depois, veja, ela chegou a 12,88% na segunda-feira. Na terça, 12,90%. Aí renovou a melhor taxa. E agora, na quarta, 13%. 13,12%. Foi essa taxa do prefixado 2029. Bom, não preciso nem dizer. É a melhor taxa desde a data de lançamento desse título, que foi em fevereiro de 2022. Esse título já é um título mais recente. Nós temos aí aproximadamente só quatro meses esse título. Não é antigo como 2025. Então, a taxa está na melhor taxa histórica do título. E em termos de preço? Aí é que você vai se surpreender. O menor preço desse título está aí na sua tela aqui. 4,4764, no centro do alto da sua tela. Repara o que você está fazendo. Tivemos a melhor taxa e o menor preço. As duas variáveis coincidindo para o título prefixado 2029. Isso é muito raro de acontecer. E aqui você está verificando. Veja que o melhor quartil vai até 4,5823. Agora, olha o preço aí na linha vermelha, no canto direito. Veja que ele ficou abaixo de 450 reais. 447 reais. Então, você verifica que quem quer levar o título até o vencimento e se baseia no histórico desse título, a oportunidade está aí. E é por isso que eu adiantei esses vídeos da nossa playlist qual a melhor taxa e o melhor preço, para que você receba essa informação e já comece a avaliar a oportunidade que está batendo na sua porta. Agora, se o que você quer mesmo é se proteger da inflação, eu preciso te indicar esse vídeo aqui do alto. Esse vídeo aqui eu falo do IPCA 2026. Será que chegou o momento de comprar esse título? Assista, porque está muito interessante e eu trago informações importantes para você. Vamos falar agora do prefixado 2033. Exatamente isso. Esse prefixado é o mais longo que tem. E além de ser o mais longo, ele é o título, então, que paga juros semestrais. Então, é diferente do prefixado principal, que você só vai receber o valor lá no final ou quando resgatar. Mas o cenário é o mesmo. Repara aí nas taxas diárias que nós tivemos aí do mês de junho. Veja que 13,13, lá no canto direito, no alto, está na cor verde. Foi a melhor, a melhor taxa desse título novamente agora em 2022. E aqui você verifica no quartil, não, nos mensais. As taxas mensais saíram de 13,13. Verifica como ela está muito, muito distante da melhor taxa que ainda é em junho. 12,82 foi essa a melhor taxa. Só que 13,13 está muito, muito acima dessa taxa. E aí vamos olhar aqui também da mesma forma para você entender. Esse título teve uma diferença. Olha aí no canto direito, lá no alto. A melhor taxa tinha sido dia 8 do 6, que foi 12,98. Diferente do prefixado 25 e do 29, que nós tivemos a melhor taxa também no dia 14 do 6, a última terça-feira, nesse caso não. Mas voltamos a ter agora, nessa quarta-feira que passou, 13,13% a melhor taxa desse título. Ou seja, a melhor rentabilidade desde fevereiro de 2022, quando esse título foi lançado. Então está aí para você. Se você quer aproveitar a oportunidade, e então aí você levar até o vencimento, está aí a informação para você. Em termos de preço, como é que nós estamos no preço? Está no centro da sua tela no alto. 8,7693, também o menor preço desse título. Assim como o prefixado 29, o prefixado com juros agora 2033, também está no melhor preço. Está aí, olha ele no canto direito do seu vídeo, lá batendo realmente a parte mais baixa em termos de preço. Meus amigos, antes de trazer um resumo final para você, eu quero te indicar aqui o nosso clube de membros. Está aqui no alto. Vídeos exclusivos para você entender que a crise está chegando. E a crise tem tudo, tudo a ver com essa disparada, então, de taxas que nós estamos verificando. Por isso, assista lá, inscreva-se por planos aí abaixo de R$10,00 mensais. É uma pechincha. Vai por mim. Trazendo, então, aqui para você um cenário um pouco maior. O que nós estamos verificando? O que aconteceu nesse dia, de terça para quarta-feira? Ponto número 1. A expectativa de alta dos juros do FED, o Banco Central americano, saíram de 0,5% para 0,75% de terça para quarta. O mercado elevou o nível de estresse. E esse aumento foi confirmado na quarta-feira. Então, ou seja, surpreendeu a expectativa inicial, que era de meio ponto. Mas não a expectativa do dia, que foi da quarta-feira. E as taxas dispararam, mas depois tiveram um rápido recuo. Segundo ponto importante para você. Você já verificou que as taxas mais longas estão melhores. Ou seja, para quem quer levar até o vencimento, você tem taxa boa e preço bom nos dois títulos mais longos. Tanto 2029 como 2033 com juros semestrais. Só que calma, o estresse ainda não acabou. Nós podemos ter ainda movimentos de alta. Mas para você que já quer aí pegar com uma taxa boa, todos os três títulos estão com taxas, então, excelentes aí para você. Não são boas, não. São excelentes porque os três renovaram as melhores taxas. E taxa renovada significa rentabilidade para quem vai levar o título até o vencimento. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias. E olha, olho no prefixado, porque agora ele está disparando de verdade. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.